Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais uma receita e no vídeo de hoje nós faremos um recheio para bolo maravilhoso utilizando mistura láctea recheio que rende 1 kg de recheio super econômico e maravilhoso então vem comigo então eu vou iniciar adicionando na panela uma caixinha de mistura láctea de leite condensado então olha só mistura láctea vou acrescentar aqui uma caixinha 200 gramas de mistura láctea de creme de leite aqui eu vou utilizar tanto creme de leite quanto leite condensado mistura lácteas adicione aqui agora 700 ml de leite integral 20 gramas de manteiga ou com margarina a margarina eu gosto de usar 70% ou 80% de lipídio vou acrescentar 65 gramas de farinha de trigo e misturar bem até ficar homogêneo até dissolver essa farinha de trigo nesse recheio a farinha de trigo tem a função de espessante porque tem uma quantidade grande de leite então nós precisamos de um espessante junto misturei tudo e agora nesse ponto você pode escolher adicionar um pouco mais de açúcar ou não eu vou adicionar porque eu quero ele bem docinho se você quiser mais suave não precisa então aqui estou acrescentando 60 gramas de açúcar tudo misturado vamos levar ao a fogo e agora eu vou levar essa mistura em fogo médio ou fogo médio baixo mexendo sempre o fundo e a lateral para não queimar porque é um recheio claro e eu vou mexer sempre até começar a borbulhar eu estou mexendo aqui há cinco minutos e chegou o ponto que ele começou a engrossar e fazer bolhas olha só você vai perceber que ele começa a fazer bolhas a partir deste momento eu vou cozinhar esse recheio aqui por mais quatro minutos então depois que engrossou começou a fazer bolhas grandes mexa por mais quatro minutos e enquanto isso se você acabou de conhecer o canal eu queria te convidar para você já se inscrever não custa nada é só clicar no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo inscrever-se e você me ajuda bastante o canal a crescer então eu conto com vocês combinado já se inscreve quem se quiser me inscrever me fale nos comentários o seu nome e inscrever no canal para mandar um abraço de boas-vindas para vocês aproveitando um abraço para os inscritos novos dessa semana sejam todos bem-vindos e olha só cozinhei e esse daqui é o ponto que você vai pegar um pouco do creme deixar cair da espátula nesse ponto pode apagar o fogo olha só agora é mais fácil ver o ponto você vai soltar da espátula e ele não vai se misturar aqui é opcional mas eu vou acrescentar uma colher de chá de extrato de baunilha ou essência de baunilha só para deixar com um aroma mais gostosinho e esse ponto aqui se você quiser saborizar você pode saborizar assim que retirar do fogo pode adicionar chocolate pode adicionar pasta saborizante só cuidado com as quantidades se você tiver alguma dúvida me pergunta aqui nos comentários que eu te respondo esse é um recheio base e daí você pode fazer outros sabores com ele E aí 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 e aqui um quilo de recheio lembrando que eu tinha parada balança primeiro e agora eu vou cobrir aqui com plástico deixar o plástico em contato e vou deixar resfriar em temperatura ambiente não vou levar para geladeira quando estiver em temperatura ambiente eu volto aqui com vocês aqui está eu deixei ficar em temperatura ambiente e não precisa ficar gelado nesse primeiro momento e olha só a textura que está agora nós vamos bater para para dar cremosidade e desfazer os gruminhos então adicione aqui na batedeira e enquanto isso se você está gostando desse vídeo já curte aqui compartilha aquele familiar que faz bolos para vender compartilha com ele porque essa receita de recheio com mistura láctea vai ser muito útil e não deixa de curtir se você se você está gostando combinado agora eu vou bater aqui até ficar um creme bem homogêneo vou bater em torno de um minuto um minuto e meio em velocidade Média E aí e olha só bate vou voltar aqui para um recipiente novamente eu vou deixar descansar agora eu vou levar na geladeira para que ele adquira fazer a consistência vou levar na geladeira por duas horas e daí eu volto aqui e mostro para vocês e bem meus queridos aqui está o nosso recheio com mistura láctea e uma coisa importante essa consistência é ideal para bolos de pote se você quiser mais consistente é só usar uma quantidade menor de leite e olha só que maravilha ele fica sedoso realmente delicioso o que que você achou me fale aqui nos comentários bem meus queridos é isso espero que tenha gostado eu espero aqui no próximo vídeo um abraço fiquem com Deus